Como é que é o teu nome? Edilson. Edilson, vício de quê? Jogo, caçanique, cocaína e bebida, né? Que tipo de bebida? Eu bebo cerveja, o que tiver. Quando o dinheiro tá acabando, eu tomaria mole, conhaque. E como é que tá a tua vida, Edilson? Tá destruída, né? Eu vendi mais de 30 celulares, relógios, nem se fala. Foram muitos relógios. Fechou aonde? Tudo na biqueira. Eu chego na biqueira lá, os pessoal ficam tudo disputando. Ei, quem vai levar? Fica dando risada, porque eu pego uma camisa cara e vendo por 20 reais. Um celular de mil, vendo por 20. E as áreas da sua vida estão como, Edilson? Perdi meu casamento por causa desse vício. Depois de quantos anos juntos com a sua esposa? Depois de seis anos juntos e com uma filha de dez meses. Tudo por causa do vício? Por causa do vício, porque ninguém aguenta uma pessoa viciada de casa. Porque quando acaba o dinheiro, eu começo a vender minhas roupas, vendo meu celular, cheguei até a vender coisas dentro de casa, coisa que eu nunca fazia. E quanto tempo no vício? Então, eu tenho mais de seis, nove anos. Nove anos no vício. Antes da gente jogar fora, a pessoa entrega. A gente faz o teste. Sente o cheiro. Dá vontade. Dá vontade? Dá. Toma um golinho. E aí? Dá vontade. Deixa aqui. Você quer a cura? Quer a cura. Aceita o desafio? Aceito. Põe a mão no coração. E pensa no vício. Ouça agora o que acontece após três minutos de tratamento. Edilson, há três minutos atrás, você tomou dois golas. Você bebeu com uma Bíblia. O que foi? Vomitar tudo. Parece que vai sair tudo de dentro. Além do vício da bebida, da cocaína, outro vício? Caça-nique e bebida. Caça-nique? Pensa na... Não precisa você fechar o olho, não. Só pensa no... De olho aberto, você consegue mentalizar a maquininha. Consegue? Consegue. Pensa. Não dá vontade. Nem de pensar. Hã? Nem passa na minha cabeça. Não consigo nem visualizar na minha mente. Não consegue? Não. E olha que eu joguei bastante. Passava noites, noites jogando. Se você se entregar a Jesus, fazer dele o Senhor da tua vida, nunca mais você vai sofrer. Amém. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vá em paz, meu amigo.